Salve, salve rapaziada, Diego Ruiva aqui diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2, estamos recebendo aqui diretamente do Espírito Santo, MC Lisboa, certo Lisboa? Certo, certo. Da onde que veio esse nome Lisboa aí? Conta pra rapaziada. Eu acho que é nome de país, mas é meu sobrenome mesmo, e esse nome vai rodar aí, vocês vão ouvir bastante falar desse nome, MC Lisboa. Legal, Lisboa, tu criou esse nome da tua mente. Não, é sobrenome mesmo, Jackson. Ah, tu tem o Lisboa no teu sobrenome. Ah, entendi, pensei que você tinha criado aí. Tanto o nome de MC que a gente recebe aqui, a gente sempre está perguntando a origem, né? Legal, Lisboa, como começou o teu amor ao funk? Qual foi o MC que mais te inspirou no funk, irmão? Cara, tem muitos aí, pô. Tem o Menor do Chapa, o MC Cacheta, eu tenho... Cara, tem o MC Divino, também que eu curto muito. Paulina Capital, o moleque que está estourado. E Vitória do Espírito Santo tem uma ligação muito forte com o funk, né, cara? Principalmente o Menor do Chapa, que tu fez muito show lá. Ah, entendi. Por causa do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é muito... A cidade do lado, né? Isso. Lá a galera curte muito o funk. Lá é uma cidade menorzinha, entendeu? Mas eu estou buscando fãs, estou vindo para São Paulo aqui, em Santos, né? Estava no projeto já, há muito tempo de vir para cá para gravar comigo, né? Muito, velho. Eu fico te acompanhando, tudo que você posta, estou ali olhando e... Legal. Sou fã do seu trabalho mesmo e... Um fã e um cliente veio gravar aqui, rapaziada. E gravou bem, hein? Peguei no pé, peguei ou não peguei? Pegou, pegou no pé e o cara fez milagre, fez milagre. Da hora, mano. Legal, estou muito feliz de estar gravando um fã e um moleque talentoso, sonhador. Apresentando para vocês em primeira mão aí, certo? MC Lisboa. Lisboa aí. Grava esse nome aí, irmã, sabe? E aí um mostrão aí de Gerrub, terror dos modinhos. Não adianta invejar, não. Não, não. E aguarde que a gente já está lançando na página oficial do Gerrub, em todas as plataformas digitais. Aproveita aí, Lisboa. Câmera tua para agradecer quem tu quiser, mano. Me está ligado, é tudo nosso. Só tenho que agradecer aí, ó. Pessoal da minha cidade, Dores do Rio Preto, Espírito Santo. Está todo mundo me apoiando lá. Entendo, né? Os olhos gordos estão aí invejando, mas tem muita gente que está para apoiar também. E é isso aí, galera. Um abraço para o meu irmão lá, MC Tuza. Está lá também, está só esperando essa divulgação aí. Um abraço para a galera. Qual é o nome dele? MC Tuza. Tuza? Isso. Alô, Tuza, MC. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Parabéns aí pelo trânsito. Estou com o parceiro aqui e só falou bem. Agora você está falando bem, né? Legal, ó. Rapaziada, vamos estar lançando as plataformas digitais em todas as plataformas. DJ Ruiz, o Teu Oso Modinha, junto com Lisboa aí, certo? Acompanha aí os novos lançamentos. Certo, galera. E também a nova geração do funk aí, certo, Lisboa? Certo. Ó, eu sou fã dos antigos. Tamo junto. É o funk raiz para o mundo. A nova geração. Tudo nosso. É nóis. O teu. Pou! Tchau. Vamos lá.